A noite me tortura, a madrugada é fria Quando eu entro no meu quarto e vejo a cama vazia É um terror a madrugada sem você aqui Nas garras da saudade não dá pra fugir Na presta da janela eu vejo a luz lá fora Um novo dia chegando, nada de melhora Mais uma noite que passa e você nem aí Se não voltar depressa não vou resistir Ei, saudade que bate na gente, machuca demais Tanta noite perdida, só eu sei a falta que você me faz Perdi a paciência sem sua presença de saudade eu morro Volte logo, paixão, porque meu coração tá pedindo socorro É a banda Som da Estrada Não sei mais o que faço sem o seu carinho Já estou cansado de acordar sozinho As horas vão passando, bate o desespero Lembro de você e abraço o travesseiro Meu pensamento vai em sua direção Seguindo as batidas do meu coração Preciso do seu corpo pra me aquecer Frio da madrugada que me faz tremer Ei, saudade que bate na gente, machuca demais Tanta noite perdida, só eu sei a falta que você me faz Perdi a paciência sem sua presença de saudade eu morro Volte logo, paixão, porque meu coração tá pedindo socorro Ei, saudade que bate na gente, machuca demais Tanta noite perdida, só eu sei a falta que você me faz Perdi a paciência sem sua presença de saudade eu morro Volte logo, paixão, porque meu coração tá pedindo socorro Volte logo, paixão, porque meu coração tá pedindo socorro Volte logo, paixão, porque meu coração tá pedindoceio